Olá, tudo bem? Boa tarde, chegando mais um programa pra você hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro. Gente, o ano tá passando assim rapidão e hoje a gente tem muita coisa boa pra você. Por exemplo, nós estamos ali na Praça da Bíblia, praça está linda, 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 maravilhosa. Deixa eu colocar o óculos aqui, Toninho, pra poder enxergar aquelas manchetes de hoje. E também teve uma visita à escola de música daqui de Conceição do Araguaia. Temos também uma matéria na Liga Esportiva de Conceição do Araguaia, que é muito especial. Você, garoto, que quer seguir carreira de futebol, não pode perder essa matéria, tá certo? Tem também um aviso do prefeito, pra aquela galera que tem acima de 65 anos, ganha até dois salários mínimos e tem um imóvel apenas. Mas qual é a dica, Romão? Qual é o aviso? Você vai saber daqui a pouquinho, tá certo? A nossa programação. E também nós temos aqui a dica do doutor Noronha. Pra aprender mais uma coisa, uma particularidade de hoje. Tudo isso e muito mais do nosso Jornal Araguaia, que começa agora. Em dois minutinhos a gente vai e volta. Não sai daí. Dois minutos, só dois minutinhos. Obrigado, Romão Luizete. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E obrigado a você também que está em qualquer parte do Brasil. Quer dar um alô? Quer que a gente dê um alô pra você? Manda no Instagram, manda no YouTube, que a gente vai observar ali e nós vamos responder aqui no programa, tá bom? Grande abraço, gente. Beijão do Romão e até amanhã, se Deus permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho